Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Inicia hoje, às 18 horas, no campus de São Cristóvão, o ciclo de incentivo à pesquisa em ciências contábeis. A ação tem como objetivo posicionar o Departamento de Ciências Contábeis, juntamente com parceiros, como fomentador de busca e exposição de fenômenos científicos. Proporcionar o debate sobre questões referentes aos processos dominantes nos sistemas ambientais costeiros e continentais é o objetivo do primeiro ciclo de palestras sobre dinâmica ambiental e geodiversidade. O evento inicia amanhã e segue até a quinta-feira no Auditório da Pós-Graduação em Geografia. Nesta quarta-feira, o campus de Itabaiana será palco da primeira jornada de Geografia de Segipe, Trajetória Histórica e Dinâmicas Espaciais. O evento, organizado pelo Departamento de Geografia do campus, segue até o dia 20 e contará com diversas palestras. Confira a programação no CIGAAR. Para mais informações, acesse o portal UFIS. Até mais!